O teste de recuperabilidade, portanto, segundo a Lei nº 6.404, aplicado aos ativos imobilizados e aos ativos intangíveis, ele é feito anualmente se tiver indício de perda, se você tem algum indicativo de que o seu valor contábil é maior do que o seu valor recuperado. Então, tem indício de que você vai ter uma perda? Você faz o teste de recuperabilidade. Então, veja, tem indício, tem algum indicativo de que você pode estar perdendo, seu ativo está registrado por um valor superior ao que você vai gerar de benefício, você vai fazer o teste de recuperabilidade. Você vai testar a recuperabilidade. Não tem indício? Não faz nada. E por que para esses ativos funciona assim? Beleza, porque essa é a regra prevista ali. Você só faz se tiver indício. Se não tem indício, o seu ativo imobilizado vai ser depreciado, o seu ativo intangível vai ser amortizado e, com o tempo, o benefício econômico deles vai diminuindo, porque eles vão sendo desgastados, o tempo vai passando e assim por diante. Agora, esses três ativos agem por expectativa de rentabilidade futura. Ativo intangível com vida útil indefinida. Ativo intangível não disponível para uso. Esses ativos, eles não são... São três ativos intangíveis. Eles não são amortizados. Isto é, imagine que eu consegui a concessão para explorar o aeroporto de Florianópolis. Meu amigo estava falando que teve uma reforma no aeroporto, se tem alguém de Santa Catarina aí, que o aeroporto de Florianópolis ficou sensacional. Imagine que essa empresa estrangeira que ganhou a concessão do direito para explorar o aeroporto de Florianópolis, ganhou por 20 anos. Então, ela pagou as reformas e vai poder ganhar os direitos, os lucros decorrentes dessa exploração por 20 anos. Isso nos diz, portanto, que esse é um ativo intangível, é um direito de concessão que esse grupo ganhou para explorar isso por 20 anos, ou seja, 5% ao ano, vamos assim dizer. Então, por mais que a empresa não faça nenhuma perda por recuperabilidade eventualmente, a cada ano o direito dela vai diminuindo em 5%. Se eu comprei esse computador, que eu uso para fazer aula para vocês em 2015, hoje eu estou vendo para trocar esse computador, porque, apesar de ser um excelente computador ainda, à época eu comprei um computador muito bom, ele vai ficando obsoleto, não consegue mais ficar a mesma coisa. Então, vejam que o meu computador é um ativo imobilizado que foi se depreciando com 5 anos, depreciou 20% ao ano, então por mais que eu não faça um teste de recuperabilidade do meu computador, a depreciação vai diminuindo o valor dele, até que ao final da vida útil ele vai estar zerado. Então, quando eu estou falando de imobilizados e intangíveis normais, por mais que eu não reconheça uma perda por recuperabilidade, e muitas vezes a contabilidade tem um viés bastante subjetivo, e isso pode levar a erros, por mais que eu não faça o teste de recuperabilidade, eu estou depreciando, eu estou amortizando. Então, isso suaviza, isso dá uma atenuada, caso eu não faça a perda por recuperabilidade. Todavia, quando nós estamos falando de imobilizados, de goodwill, ativo intangível não disponível para uso, ativo intangível com vida útil indefinida, esses ativos não são depreciados ou amortizados. Então, se eu não fizesse nada, por exemplo, eu tenho um direito que eu posso utilizar no meu ativo intangível pela vida inteira. Se eu não testar a recuperabilidade dele, ele vai ficar com o mesmo valor no intangível para sempre, porque é um ativo intangível com vida útil indefinida. Eu posso usar pelo prazo que eu quiser. Então, ele vai ficar para sempre com o mesmo valor no intangível. Por isso, o CPC01 chega e fala, olha, ativo intangível com vida útil indefinida, ativo intangível ainda não disponível para uso, e goodwill, ágil por expectativa de rentabilidade futura, você tem que fazer o teste de recuperabilidade anualmente, tendo indício ou não tendo indício. É assim que funciona. E isso cai em prova. Conseguiram entender? Então, a regra é essa. Para o imobilizado intangível, você faz o teste anualmente, se tiver indício de que tem uma desvalorização. Se não tiver indício, você deixa para lá. Agora, caso você esteja falando de goodwill, intangível, com vida útil indefinida, intangível não disponível para uso, como eles não são amortizados, você vai ter que fazer o teste de recuperabilidade anualmente, tendo ou não indícios de perda. Beleza, pessoal?